Você que joga no servidor da Rede Fênix e é iniciante quer ter um modo muito bom pra início, um modo forte, assiste o vídeo de hoje que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, beleza? E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curso e o Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui novamente no servidor da Rede Fênix, vocês gostaram demais do último vídeo e um dia bateu duas mil visualizações, muitos likes, comentários, pedindo pra eu fazer uma série aqui. Então eu vou estar ensinando vocês a pegar um modo muito bom de início, o melhor modo pra você que é iniciante, que é o modo do Tancro, eu ia falar Tancro, né, Tancro, mas é isso. Então antes de começar o vídeo já deixa seu like e se não for se inscreve-se no canal pra estar ajudando no crescimento. E eu quero agradecer meu amigo Alejandro Pó 13 e também o Starossa que me ajudou a jogar, que me ensinou a ficar forte. E agradecer esse gatão aqui, o Ai Tipo Nami, você me ajudou demais também, muito obrigado. E rapaziada, velho, eu já tenho aqui, como eu sou VIP, eu tenho alguns kits aqui, que se eu pegar kit eu tenho kit, mas eu quero mostrar aqui as formas, galera. Ó, tem a forma do Sasuke, tem a forma do Madara, então se você quiser ter essa forma do Madara eu vou estar ensinando vocês a pegar, beleza? Mas enfim, eu vou estar ensinando todos vocês a conseguir esse modo do Tancro. Primeiramente você dá um barra Warp Treino, galera, porque você tem que ficar um pouco forte, senão você não vai derrotar o Tancro. Você dá um barra Warp Treino, você vem para treinos, missões fáceis, e eu recomendo vocês a treinar com a Inu, tá? A Inu é a mais fácil de vocês treinar e você ganha TP. Aí eu vou ensinar pra quem serve o TP. Calma aí que eu tô procurando aqui a Inu. Ah, calma, 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 calma. E se você ainda não sabe virar ninja, não sabe escolher sua aldeia, eu ensinei no vídeo anterior que tá aparecendo o cardzinho aí pra vocês, beleza? Então vamos treinar com a Inu, ó. Como você pode estar vendo, tem gente aqui batendo a Inu, então eu vou bater nessa Inu aqui. Pronto, um tapa, é, um tapa matei. Foi, tipo, bem fácil, tá ligado? Você fica aqui farmando com a Inu. Cadê a Inu aqui, ó? Farma, fica, ó, já foi gente com a Inu, então eu vou farmar com a Sakura. Fica farmando aqui as missãozinhas, tipo, bem easy, tá ligado, ó? Já vou matar a Sakura aqui, tipo, muito fácil, galera. Bem, bem easyzinho pra você matar, você consegue matar, mas eu recomendo você matar realmente com a Inu. Pode ver que a Sakura já tem 5 mil de vida, mano. A Inu já não tem tanta vida e você fica ganhando TP, ó. Como você pode ver, eu já ganhei 500 de TP, galera. E o que você faz? Você vem aqui em meu TP, ó, dá um, meu, é, não, meu TP, você vê o seu TP, ó. Meu TP pra você ver o seu TP. Eu tenho com 46 mil. Aí você vem em status, galera. E você, o que eu recomendo? Você aumentar a sua vida. Fica aumentando a sua vida, ó. Calma aí. Quantos de TP? Esse daqui é 10 mil de TP? Sim, eu vou aumentar a minha vida. Não, minha vida não, né? É defesa, na real, galera. Foi mal. Você aumenta a sua defesa, galera. Deixa eu aumentar aqui a minha defesa. Pronto, vamos aumentar a minha defesa. Eu vou aumentar a minha defesa em 10 mil, galera. Pronto, eu aumentei a minha defesa em 10 mil. E vou aumentar o meu dano também. Eu recomendo você aumentar o seu dano e a sua defesa. Então, eu vou aumentar também em 10 mil. Pronto, eu aumentei aqui. E já era. Agora eu vou ensinar vocês a pegar o modo do cancro, galera. Você vem aqui em barra hub e você vai ter que ir lá pra vila da areia. Sim, na vila da areia aqui, ó. Calma aí. Vem pra vila da areia e certo. Agora, rapaziada. Você tá vendo que você vai ter que seguir lá pra frente com o kazekage, véi. Já já vai acabar o meu modo? É, meu modo vai acabar já já. Acabou o meu modo. Eu vou esperar. Senão eu vou morrer pro cancro. Então pega o seu modo. E, rapaziada, mano. É coisa muito fácil. Se vocês quiserem mais dicas, deixa o seu like aí que eu vou estar fazendo mais dicas aqui pra vocês. Tá, aqui tem o cancro, como você pode estar vendo. É um pouco difícil. Não vou falar que é fácil, galera. Não vou falar que é fácil. Mas, assim, se vocês quiserem também, eu ensino a pegar o madara, tá ligado? Você pode estar vendo que eu tenho aqui os negócios do madara. Então, se você quiser, eu vou estar ensinando vocês a pegar o modo do madara. Então, bem fácil, bem easy mesmo, tá ligado? E, rapaziada, eu vou estar pegando aqui a minha forma pra lutar contra o cancro, tá? Só pra ir mais rápido mesmo. Mas se você ficar formando o TP e juntar seus status, aumentar, você consegue pegar o seu cancro, tá? Peguei aqui a forma do madara. Pronto. E agora eu vou tentar derrotar aqui o cancro, galera. Vamos lá. E já era. Vamos tentar derrotar aqui o cancro. Ele é um pouco forte, como vocês podem estar vendo. Ele é um pouquinho forte, galera. Mas eu vou tentar estar pegando o cancro. Tá? Ele dá bastante dano até, fi. Dá bastante dano. Beleza. Deixa eu estar comendo outra capa aqui. Vamos estar derrotando aqui o cancro, galera. Nossa, é um pouco chato derrotar o cancro. Beleza. Mata. Vamos lá. Tá quase morrendo, tropa. O cancro tá quase morrendo. O cancro tá quase morrendo. O cancro tá quase morrendo, galera. Tá. Já era, galera. Matei o cancro, como você pode estar vendo. E liberei uma nova forma. Sim, é a forma das marionetes, galera. Tipo, é bem, bem da hora, tá? Eu vou ter que esperar, então, 50 segundos pra estar mostrando essa forma das marionetes. E, galera, eu vou estar ensinando outra coisa aqui pra vocês, tá? Quando vocês entrarem no servidor, você dá o barra kit e pega o seu kit iniciante, galera. Dá o kit player, mano. Porque pegando o kit player, você ganha alguns itens. Aí, ó. É que eu já peguei, mas você ganha maçã. E vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. E se você quiser mais dica como farma, como fica forte, é só vocês comentarem que eu vou estar fazendo de tudo. Eu não manjo muito jogar em servidor, mas eu vou estar fazendo de tudo pra te ensinar a pegar forma, a ficar forte. E é isso. E, ó, vamos fazer um acordo assim, ó. Quando o canal chegar a 15 mil inscritos, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, eu vou sortear VIP pra vocês. Pode ser? Vou tentar fazer o sorteio de um VIP, mano. E vou sortear o VIP pros inscritos. Então, cara, vai ser muito da hora fazer uma live sorteando VIP, velho. Já pensou live aqui nesse servidor sorteando VIPs? Cara, tipo, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Calma aí. Deixa eu estar pegando aqui minha forma. Aê! Aqui, ó. Pronto. Marionete não evoluída. Peguei aqui minha marionete. E se liga, galera. Nossa, mano. Sim, galera. Tipo, é muito bem desse, mano. Muito bem desse você pegar a sua forma, galera. Tipo, bem fácil, bem easy. Você pode ver o vídeo não saiu nem 5 minutos. Mas se você ficar morrendo pra marionete, treina, tá, galera? Se você ficar morrendo pra marionete, você fica treinando no Barra Warp e treina. Fica treinando até você upar muito. Tipo, tenta pegar uns 20 mil de TP, tá ligado? Não é difícil. Você tenta pegar uns 20 mil de TP e fica upando, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Começa do Iruka, tá? O Iruka é mais fácil, mas fica upando na Inu. Se você fica upando na Inu, galera, que nem eu vou tentar já upar no Kiba, tropa. Vou tentar upar no Kiba, que aí vai ser bem mais bem 10. Eu vou ganhar, tipo, muito, muito, ó. Eu vou ganhar muito, é, muito TP, tropa. Então, se você ficar ganhando TP, é bem easy, ó. Já era, o Kiba vai morrer bem fácil, galera. O Kiba vai morrer. Tudo bem que tem uma galera aqui que fica brigando por TP, mas é isso, velho. O Kiba vai falecer fácil, velho. Não vai sobrar nada do Kiba. E o Kiba nem tem muita vida, galera. O Kiba, tipo, não vai ser tão difícil. Então, você já vai pegar o seu modo. Você já vai conseguir upar no Kiba. Você vai ruxar muito. Cara, esse modo é o melhor pra início. Esse modo é o melhor pra início. Opa, quase morri. Esse modo é o melhor pra início, galera. E, tipo, mano, tenta juntar bastante capa se você for pegar modo. Porque capa, cara, de verdade. A capa você fica praticamente... É, você fica praticamente invencível se você pegar a capa. Mas, enfim, rapaziadinha. Antes, então, de terminar o vídeo, já se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, deixa o seu like e compartilha. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais dicas como essa, comenta muito, tá? Que eu vou estar fazendo essas dicas. E muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.